Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador e hoje eu estou trazendo para vocês mais umas novidades sobre a coleção Espada e Escudo 5 Estilos de Batalha com esse produto aqui maravilhoso que é o kit estratégico, o kit pré-release, conhecido o kit pré-release que se chama Desafio Estratégico aqui vem um deckzinho pré-montado, bonitinho para vocês e uma carta promo especial que eu ainda não sei qual é e é o seguinte, enquanto isso, nos dias de hoje a gente não está podendo fazer aqueles encontros legais, a gente fazia na Bazar de Bagdá onde ia todo mundo, cada um comprava seu kit desafio estratégico, seu kit pré-release, montava o deck na hora e já saia jogando então, enquanto a gente não consegue fazer isso de novo, vale a pena comprar para você ter um deckzinho legal montar seu deckzinho legal em casa e também pegar a cartinha promo, tá? não sei até quando esses kits pré-release vão estar em estoque na Bazar, mas o link está aqui na descrição do vídeo entra lá, se ainda estiver lá, já garanta o seu, beleza? que esses produtos aqui eles esgotam muito rápido, tá bom? e vale lembrar que dá para vocês utilizarem o cupom de desconto ou colecionador e garante aí 5% de desconto na sua compra desse kitzinho pré-release, bonitinho vamos lá, vamos para o vídeo! e aqui está meus amigos, kitzinho pré-release desafio estratégico espada e escudo, estilos de batalha vou abrir para vocês para fazer um 360 sem esse plastiquinho, beleza? que aí não fica o reflexo da luz no produto para vocês aqui está, pré-release de estilos de batalha 360 para vocês darem uma olhada vem 8 boosters, hein gente? é bem bacana esse kitzinho pré-release ó muito legal, hein? parece uma batalha de Star Wars ó, Rondun, cara, Rondun de golpe decisivo Rondun golpe decisivo, que linda essa carta, gente eu não sei qual que eram as cartas promo, mas certeza que essa seria a minha preferida, gente porque eu amo Rondun, né? e o deckzinho que vem dele aqui a gente vai ver junto agora a gente vai ver junto agora eu só sei que nessa coleção tem o Bruno Fuarte, gente eu preciso da minha carta Fuarte, hein? o objetivo dessa coleção é me tirar na minha versão Fuarte, por favor então tá, deckzinho do Rondun vem com Rondun tapa o bulo, tapa o bulo sharing, sharing xerubi, xerubi drampa, lupo pesquisa de professores da professora Magdólia sônia, bola de nível ó, Storm Journey golpe decisivo acredito que essa carta seja uma carta brilhante na coleção não sei, dois Storm Journey outro Rondun, a arte do Rondun aqui na sua versão da coleção essa coleção tá com umas artes muito bonitas, gente eu tô impressionado temos aqui outro Rondun Rondur, linda arte do Rondur também que fofinho, meu esse golpe decisivo aqui eu não sei muito bem ó, energia de golpe decisivo lupo, sônia e o Bruno, ó, sou eu aqui só que eu quero a Fuarte deles, tá, gente? eu quero o Bruno Fuarte ai, tô balançando muito beleza, vamos dar uma olhada então então agora nos boosterzinhos que nós temos aqui vou tentar salvar um de cada assim eu não tenho o que me preocupar, tá? aqui nós temos a lista da coleção, ó também vem junto aqui no no kit pré-release, ó tá bem bacana, ó temos 163 cartas aqui, ó Bruno é o 158, tá, gente? o objetivo da coleção por enquanto é essa, tá? bastante carta interessante aqui cartas V temos algumas Vmax aqui legal legal show de bola vamos ver agora os boosters que nós temos aqui quero já salvar um de cada pra não me preocupar mais como eu acabei de dizer estou repetindo as coisas gente é aquele momento em que a gente não sabe o nome dos Pokémon, tá? temos aqui um Urso Vermelho Tiranitar Empolion e Urso Azul Urso Vermelho Tiranitar Empolion e Urso Azul vamos começar então pelo pelo Urso Azul que eu não conheço Urso Azul ah, eu vou tentar salvar esse booster gente só um minuto empurra a carta pra cima rasga um pouquinho aqui não sei como é que tá esse booster pra abrir se tá igual de sinos brilhantes que era um pesadelo tá razoável dá pra tentar salvar peraí que não dá pra fazer um vídeo em silêncio mas tentar salvar o booster dá é, esse daqui foi pro saco gente eu vou tentar abrir outro então vamos lá temos aqui Cherubi que já veio aqui no meu deck temos aqui Patirizo Shimechu Morpico do Mal que legal essa carta do Morpico do Mal Durant e um Baltoy reverso no gráfico começamos mal o negócio vamos lá o bicho azul deixa eu salvar o booster nossa gente eu preciso eu preciso eu prometo pra vocês que eu vou me mudar pra um lugar silencioso eu não sei se deve atrapalhar vocês comenta nos comentários aí gente atrapalha vocês a barulhada dos carros das motos dos cachorros do avião eu moro num lugar mais barulhento da cidade gente eu acho eu acho que eu consegui abrir isso aqui de um jeito que tá bom pra mim o urso azul pronto Shinks ó Shinks é golpe fluido golpe fluido gliger spoink que linda essa arte dele meu ele tá no meio da neve temos aqui o hon crow um kindra holográfico que lindo esse kindra meu kindra holográfico e uma energia elétrica vou separar esse kindra aqui que eu amei ele que ele é holográfico vamos abrir agora o urso vermelho o ursão vermelho tentar salvar o boosterzinho dele também ó esse daqui eu abri perfeito o urso vermelho faz um jus aí que eu abri perfeito e vem aqui uma carta boa ursão vem uma veia ou vem o Bruno Fuarte pra mim nunca foi de pedir treinador Fuarte Qbone Pawn Yard Raundur golpe de decisivo Whipping Bell Spectra e um Shinks reversa holográfico vamos pro segundo aqui agora eu posso abrir de boa porque né aí eu abri de novo quase perfeito ai gente vou tentar terminar o vídeo rápido com causa dessa barulheira Fumantes Spiral lindo Spiral também Zubat B Sharp e Slobo de Galar carta rara que linda essa arte dele gente se fosse holográfico seria uma das cartas mais bonitas que eu já vi e uma energia dark pra combinar com ele show esse Slow Rain eu amei vamos pra um Tiranitar aqui tem que salvar o booster do Tiranitar esqueci desse detalhe isso aqui tá fácil a coleção aqui tá fácil gente salvar booster comparado com a outra lá ó perfeito gente ó saiu como uma luva temos aqui Slowpoke de Galar Fumantes Remorade que é golpe fluido Cherry Cherry B Sharp e um Torre das Águas ó é um estádio golpe fluido bem reverso holográfico lindo 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 vamos pro último booster aqui do Tiranitar não veio até agora nenhuma carta a ver nenhuma carta especial temos aqui um Mienfo golpe fluido Paltoy Mr. Miami de Galar ó o Espada Arnaldo primeira vez que sai a carta do Arnaldo aqui é a carta do Arnaldo agora só falta tirar o Bruno gente Bruno e Arnaldo da mesma coleção ó Corvik Knight V maravilhosa olha isso daqui gente muito muito bonita sombria tá essa carta a coleção tá bem sombria gente legal 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 show de bola vamos agora para os últimos boosters do Empolion pegar aqui um boosters do Empolion para eu poder salvar para vocês né para vocês não para mim na verdade esse aqui eu rasguei gente vai ter que ser o último mesmo temos aqui um Roned Horsey Monkey golpe decisivo Mostarda estilo golpe decisivo Minxal golpe fluido que é uma é uma carta rara e uma energia de luta para combinar com ele Minxal temos agora o último booster do Empolion vai Bruno não faz coisa errada aqui só salva o booster vai aí garoto muito bem garoto boa salvei o boosterzinho aqui booster salvo e o último booster temos aqui um Bronzor Tepig golpe decisivo que legal essa arte gente aí temos aqui um Pachirizo Brookshish Carnivine e um Vivillon que é uma carta rara reversa do gráfico legal meus amigos é isso aí esse daqui foi o meu vídeo de kit pré-release que veio o pré-release do Roundum Corvik Knight e Kindra se você gostou desse vídeo deixa o seu like se você abriu um kit pré-release me fala o que saiu nele se você não é inscrito se inscreva no canal e meus amigos vamos aí ajudar a gente a chegar aos 100 mil então gente deixa o like deixa o like deixa o like compartilha e verifica sempre a inscrição e o sininho pra ver se não tá desativado tá a gente se vê na próxima meus amigos um abraço e até mais a gente se vê na próxima a gente se vê na próxima